O que a Bíblia diz sobre Simão Sirineu? Quem foi, segundo a Bíblia? Em Mateus 27, versículo 32, a Bíblia diz que quando Jesus estava a caminho da crucificação, fizeram um homem chamado Simão, que vinha de Sirene, ajudar a Jesus carregar a cruz até o Calvário. Segundo a Bíblia, em Marcos 15, Simão Sirineu é mencionado como pai de Alexandre e Rufo.